Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e ontem, dia 26, saiu a atualização do Expression Update. Eu não tinha feito nenhum vídeo antes a respeito, porque não tem muito o que ser dito a respeito dessa atualização, pra falar a verdade. É uma atualização mais pra parte visual. Agora os duplicantes mostram esses emotes a respeito de interesses deles, agora eles conversam entre eles, eles têm atitudes de reação conforme o ambiente que está em torno deles. Fora isso, as grandes mudanças mesmo vieram aqui na parte dos móveis. Agora a gente tem o cooler de água, o Junkbox, que provavelmente vai ser a Vitrola ou alguma coisa assim, eles vão botar o nome, que mais parece um Arrave, o Arcade Cabinet, que é o Arcade, a máquina de fliperama. Eles mudaram, era o Crysis 3 durante o teste, mas eles mudaram, agora não tem mais nada, e colocaram de última hora a máquina de Expresso, que ela precisa de eletricidade, água e pimenta coquinho. para eles tomando um cafezinho, tá vendo essa barrinha de baixo aqui, é a barrinha do tempo de uso aí, né, do equipamento para aumentar ou diminuir a moral do duplicante. Agora ele tem esse status aqui, que é o moral, né, no caso dele aqui ele está 31 de barra 2, porque eu estou no modo caixa de areia, eu já liberei tudo, tá tudo no máximo aqui para eles, por isso que ele está aqui, mas essa moral aqui, agora ela está diretamente ligada ao quadro de trabalhos, tá vendo aqui ó, agora para você alterar aí o trabalho do seu duplicante, ele precisa ter um certo nível de moral aqui, não dá mais para só colocar ele num determinado trabalho e ele já vai lá e troca o chapéuzinho. o ideal é que ele esteja aqui dentro desses Tires aqui, né, desses... dos segmentos aqui, né, tá vendo, Tires 6 é o máximo aqui, precisa de mais 20 de moral, no caso, né. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ser dita, esse aqui é um vídeo que é para ser curto mesmo, tá, não tem muita coisa lá, tá, eles inseriram agora o... o mini transformador, né, tá, e agora ele utiliza metal, né, e o transformador comum ele utiliza metal refinado agora, tá, e aço, né, aço também pode ser usado. Então, essa é a diferença básica entre os dois e... agora os... os transformadores acumulam energia, né, eles não são mais só para fechar o circuito, né, agora eles têm uma certa carga. carga. O pequeno aqui, ele tem uma carga de 1000 Joules, tá, e o transformador comum ele tem uma carga de 4000 Joules. o que que isso serve, pra que que isso serve? Cara, eu não tive muito tempo antes de olhar, mas assim, basicamente, para mim, o que aparenta é que você pode substituir eles por baterias, entendeu, porque eles vão continuar, é... deixa eu colocar aqui, deixa eu cortar aqui, ó, o fluxo aqui de energia aqui, por exemplo, daqui, ó, eles estão, a bateria tá funcionando ainda, né, ela tá conduzindo energia, deixa eu puxar um cabo aqui, vou deletar esse aqui da bateria, tá ligado aqui, tudo tá ligado, aqui, tá vendo, ó, agora eles têm uma carga, ó, e a carga vai diminuindo, mesmo eles não estando ligados em nada, não tem nenhuma fonte de energia, como eu tenho vários transformadores aqui, né, que eu tava fazendo alguns testes, ele vai caindo, vai caindo, até que ele zera e ele passa pro próximo. Então, agora eles podem ser usados como bateria também, eles não têm desperdício de energia, né, então você pode montar um sistema aí com transformadores e uma bateria só, pelo menos, né, pra manter o sistema funcionando, porque pra você utilizar o transformador pra ser desligado quando tiver com eletricidade passando, vai gastar muitas peças aí de automação, provavelmente, eu não parei pra fazer nenhum teste ainda, mas o ideal é que você coloque pelo menos uma bateria, né, e o restante seja tudo transformadores, aí você vai ter sempre uma carguinha acumulada ali no transformador, tá, o transformador pequeno aqui ele tem mil joules, né, acabei aqui, cabo condutivo, vou ligar aqui o cabo de volta, opa, faltou ligar, aí, vai carregar a bateria primeiro, bateria carregada, olha lá, mil joules aqui no pequeno, quatro mil no grande, de peças fora a parte aqui dos móveis, né, não tem mais nada, o ideal é que você monte uma salinha de recriação, né, pra colocar as peças dentro e agora a sala de recriação ela precisa de no mínimo três peças, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, aula médica, estação de energia, estábulo, sala de recriação, é, não tá mostrando aqui, mas pelo patch note tá dizendo que precisa de pelo menos três peças de recriação agora dentro da sala, e não precisa mais de item de decoração, tranquilo, de peças novas são essas daí, tá, o watercooler, junkbox, depois vai, junkbot tá escrito, né, arcade e a máquina de expresso, né, deixa eu ver, e tá, e de construção fora essas, de utilidade, né, pra ser utilizado na base diretamente, né, é só mesmo agora o transformador pequeno e o grande agora passou a usar metal refinado pra ser construído, tranquilo? Agora vamos pra parte aí, talvez a mais impactante aí no gameplay, realmente, fora a parte da moral, né, que é agora aqui você tem a agenda de horários, ó, eu já fiz uma alteraçãozinha, não posso mexer a janela, que legal, fiz uma alteraçãozinha já aqui de horários, né, só que basicamente é o seguinte, o azul é o horário do banho, tá, o amarelo é o horário de trabalho, o downtime é o horário que eles vão relaxar, né, que eles vão pra sala de recriação, vão conversar entre eles, vão interagir, né, esse é o downtime e o bad time é o tempo de dormir, tá dividido aqui em 24 quadrados, tecnicamente deve estar querendo dizer que cada um é uma hora, né, creio eu que a intenção seja essa, então você coloca lá o horário deles dormirem, você coloca lá, vai umas 4 horas de sono, tá, aí assim que eles acordarem você deixa 2 horas pra eles tomarem banho e aí você pode colocar lá pra eles trabalharem durante 8 horas, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dá pra pôr mais, 9, 10, 11, 12, 13, 14 horas de trabalho, trabalho escravo, e você deixa aí umas 3 horinhas de descanso e aí eles vão seguir esse cronograma, tá, esses daqui que estão aqui dentro aqui, se eu quiser adicionar um novo, eu clico aqui, altero esse novo aqui, por exemplo, é pra duplicantes que estejam muito estressado, aí você coloca lá que o downtime deles vai ser maior, pode ser downtime do dia inteiro, vai, vou colocar aqui, até eles deixarem de ficar estressado, né, aí vai acordar, tomar banho, vai se divertir o dia inteiro e depois da noite vai dormir, aí quiser adicionar mais um, aí eu vou fazendo e aí vou mudando ele, tá vendo, eu vou, aqui eu posso alterar o nome, posso alterar aqui, por exemplo, pra estresse, aí quem tiver estressado, por exemplo, a Nayane tá estressada, eu mando ela lá pro estresse, o Fênix tá estressado, mando ele pro estresse, e assim eu vou fazendo agendas, né, de, pra certo grupo de duplicante, pra que eu possa ir controlando o meu estresse e aumentando a moral dos meus duplicantes, né, pra que eles possam mudar aí de trabalho. O esquema do estresse continua o mesmo, tá, eles continuam se estressando, beleza? Só que agora o estresse reflete diretamente aí na moral, né, do duplicante. Eles têm aqui, vamos ver, perfil, não, atributos. Aqui no atributo você vê que a moral tá alto, ó, então o estresse tá sendo diminuído a 12%, tá, se a moral for baixa, isso também vai colocar o estresse pra aumentar, entendeu? Então quando a moral for alta, o estresse diminui, quando a moral for baixa, o estresse aumenta, tranquilo? A parte da agenda é isso, é, houve aí uma tonelada de correção aí de, de bugs e, vários bugs, né, foram corrigidos, eu tava dando uma olhada lá no patch note, lá tinha muita coisa, tinha coisa que eu nem imaginava que acontecia, que foi corrigido lá, e tem essas interações agora, né, dos duplicantes, vamos ver se eu pegar um duplicante aqui, vamos pôr aqui, tá lá, é essa aí que eu tava falando. Essas, essas novas construções aqui, tá, agora, elas são pra ajudar a aumentar a moral dos duplicantes, tá, é, fora isso, fora essas construções novas, né, aqui a duplicadora também aumenta, é, pra você fazer a moral dos seus duplicantes aumentar aí, você precisa fornecer pra eles aí, é, bons banheiros, né, o que mais, deixa eu ver, é, o refeitório, né, também precisa tá bacaninha pra aumentar a moral, a comida também vai influenciar na moral, tá, por último aí, e não menos importante das mudanças das construções, foi que agora a mesa de massagem, ela passou a ser, é, da parte da saúde aqui, né, ela saiu da parte de recriação e passou a ser da parte da saúde, a mesa de massagem, hum, vamos ver, mas ainda é pra diminuir o estresse, tá, vamos ver aqui, vamos ver aqui, olha lá, quando o estresse estiver alto, ainda é pra diminuir o estresse, mas agora ela é uma construção de, de saúde, né, terapêutica, né, agora, uma coisa que vem sendo bastante discutida aí no, no fórum aí, é quanto ao consumo energético, né, da, das construções novas aí, né, a Jokebox aí, ela consome 960 watts, tá, o arcade consome 1200 watts, e o, e a máquina de café expresso consome 480 watts, tá, o consumo das três é altíssimo, é altíssimo, é, o pessoal vem considerando que eles usam por pouco tempo, então, né, o ideal é que você tenha um conjunto de baterias bom aí pra armazenar eletricidade pra esse, pra esses equipamentos aqui, porque na hora que eles começarem a usar, vai detonar a energia da base, então se prepara, tá, se prepara porque vai ter, vai dar problema manter isso aqui, pelo menos no early pra mid game, vai ser um grande problema manter isso aqui funcionando bacana na base, dentre as mudanças aí importantes aí, é, acho que uma das mais importantes agora é o que você pode desconstruir, né, os, é, os itens da tela, né, os pontos de interesse, né, que eles chamam de POI, Points of Interest, é, você pode destruir eles agora, ó lá, tá vendo, você pode detonar eles agora, é bom pra, pra não atrapalhar a base, né, que às vezes você trompa, você tá com um plano pra ir pra algum lugar, fazer alguma coisa, e aí você encontrava esses, essas construções no meio do caminho, esses pontos de interesse, e aí detonava tudo o seu esquema, né, porque aí você tinha que passar por fora, principalmente na parte do, do, do termo nulificador, né, deixa eu ver se tem um aqui, é, aqui tem um termo nulificador, aí, agora você pode tirar esses blocos, e pode fazer agora tudo de, de absalito, por exemplo, né, pra, se você quiser fechar aí um, um ambiente, né, agora você pode fazer isso aqui, ó, as escadas também não dava pra, pra destruir, né, agora dá, tá vendo, agora você pode fechar o, os equipamentos aí da melhor, aqui ó, tem um aqui com escada, aqui. Ih, a escada não dá. Caramba, os caras não tiraram o, pra desconstruir a escada, porque ela é de neutrônio, agora ela é plástico, também mudaram o material da escada, agora ela é de plástico, não é mais de neutrônio, deixa eu ver aqui a porta, a porta, a porta, a porta da, ó, a mesa aqui, agora é aço, não é mais neutrônio, também colocaram o inspecionar em vários outros objetos, fora os que já tinha, colocaram o inspecionar em várias outras coisas, com dicas aí do jogo, né, vamos colocar alguma coisa nova aqui, não, os pontos de interesse, praticamente continuam a mesma coisa, agora você, é mais que você pode deletar, só que eles ainda mantiveram a escada indestrutível, isso é um baita erro, deveriam colocar a escada pra se deletar, deveriam poder deletar tudo, na verdade, né, desconstruir tudo, na verdade, isso aí acaba atrapalhando, às vezes, a gente, durante o jogo. Bom, acho que o que mais impactante aí no jogo, basicamente, são essas mudanças aí, as demais foram correções de bug, né, essas coisas, deixa eu tirar esse cara daqui, que ele tá, eles estão se reunindo no banheiro, em vez de ir pra cá, segundo os patch notes, eles iriam pra duplicadora, bom, de qualquer forma, acho que, pra gente ver realmente as mudanças acontecendo, o ideal é num gameplay, né, e não no modo caixa de areia aqui, mas aqui foi mais mesmo, só pra mostrar, pra vocês, vamos aguardar aí pra começar o novo jogo, né, porque eu tenho certeza quase que absoluta que, eu não digo a nossa, a nossa, a nossa série normal, mas eu tenho quase certeza que essa, esse update acabou com a série das três impressoras, eu tenho quase certeza que agora a série das três impressoras vai pro buraco, por causa desse upgrade, porque era tudo baseado em, a série lá tava baseado em comida, né, e trabalho, agora, dependendo da moral, vai ser muito difícil conseguir manter a moral, daquela quantidade enorme de duplicantes, mas beleza, né, por enquanto é isso aí, vamos, depois dar uma olhada, como é que fica o jogo, começando o novo jogo, né, por enquanto, vamos ver se dá pra continuar a série, beleza? Falou! É isso aí, pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo! e até o próximo vídeo!